A ISATES começou num sonho, um sonho que eu aprendi em casa, na família, de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na prefeitura em distância velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgretz me convidou para fazer a contabilidade dele. E lá foi o Gilberto, com a sua bicicleta, visitar o primeiro cliente. E assim eu fazia o meu trabalho, acompanhado da minha bicicleta, com a minha mochila nas costas, até surgir a indicação do segundo cliente, que foi maravilhoso. E assim criou um círculo de cuidado, de atendimento ao empresário, surgiu o terceiro cliente, o quarto e o quinto. Foi uma rotina de acompanhamento, de fazer realmente do que a gente gosta de fazer, que é a contabilidade. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em distância velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Nossos principais serviços são contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, constituição de empresas, assessoria e planejamento tributário, entre várias outras soluções para você, empresário. Nosso foco é o atendimento personalizado do cliente, é buscar soluções para as necessidades dele, que ele se sinta único dentro da Exatos, buscando uma parceria no dia a dia do cliente. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região.